Fala galera, saudações tricolores, eu sou Leandro Lima e você está no canal Solta o Leão Aqui você fica atualizado com as coisas do Rei Leão do Brasil Terça-feira de folga para o elenco leonino, porém um dia muito movimentado no Parque dos Campeonatos Teve jogador regularizado, nova contratação e possível substituto para o atleta Hércules Lateral esquerdo Escobar poderá fazer sua estreia com a camisa do Fortaleza O nome do atleta saiu no BID nesta terça-feira O tricolor de aço fechou a contratação de mais uma peça para o seu sistema defensivo Trata-se do zagueiro português Tobias Figueiredo, ex-Hulcite É o novo reforço do Leão com acordo até junho de 2026 Tobias já treina nesta quarta-feira com o restante do elenco Meio-campista Cauã, atenção hein Meio-campista Cauã vai repor por enquanto a ausência do nosso volante Hércules O Fortaleza Esporte Clube comunicou o empréstimo com a opção de compra do zagueiro Brian Ceballos ao Junior Barranquillas da Colômbia até o fim de 2023 O contrato do atleta com o Leão do Pissi vai até dezembro de 2024 Quarta-feira de estreia do Fortaleza Esporte Clube na Taça Fares Lopes E o torcedor vai poder se fazer presente ao estádio Com o ingresso de meia entrada custando R$ 5,00 e a inteira R$ 10,00 A estreia do Fortaleza na Taça Fares Lopes 2023 Terá portões abertos para a torcida tricolor Vendido na bilheteria do estádio Presidente Vargas O setor destinado ao público será as cadeiras sociais Com entrada pela rua Marechal Deodoro Sócio torcedor do Fortaleza terá entrada gratuita Mediante a apresentação da carteirinha na entrada do estádio Galera tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão E vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube Saudações tricolores e Solta o Leão E vem com a gente viver o dia a dia do Sonido Tchau Atricolor